O talento desta semana a se apresentar na cantina central da UFLA foi a banda de música do 8º Batalhão. O projeto Caça Talentos, iniciativa da Coordenadoria de Cultura, é uma nova opção de lazer e cultura de qualidade no horário do almoço. Além de valorizar e divulgar a arte e a cultura, a ideia do projeto é oferecer também uma oportunidade para que estudantes, técnicos, administrativos e docentes possam mostrar seu talento dentro da universidade. O evento integra as comemorações da Semana Nacional dos Museus, comemorado pela UFLA. A CIDADE NO BRASIL